LOUD SEBIAS 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 Música 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 LOUD SEBIAS LOUD SEBIAS Música LOUD SEBIAS LOUD SEBIAS LOUD SEBIAS Música LOUD SEBIAS 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 Olha a pegada do Lagada aí! Ei, Vinícius, o fim do rei! Olha a pegada do Lagada aí! Tocando na rádio imprensa FM de São Paulo! De chicote na mão, bata de polo de pão Fazenda avaliada, é mais de um milhão E tal a luna da época, de milha lação Batiu na vaquejada, o vaqueiro campeão De chicote na mão, bata de polo de pão Fazenda avaliada, é mais de um milhão E tal a luna da época, de milha lação Batiu pra vaquejada, o vaqueiro campeão E entra na disputa, sempre chega primeiro No meio do forró, representando os vaqueiros E chega na disputa, sempre chega primeiro No meio da balada, representando os vaqueiros Olha o suíco aí! Composição dando pegada, rapaz! Vai! O vaqueiro virou playboy, o seu esporte tá na moda Isso, o proa! E o vaqueiro é foda e dá boate com o motel É de suco, o vaqueiro gosta E o suco, o vaqueiro é foda! Bora meu parceiro, o sucedês! Chumados! É, surgações! É, que me bota o óculos, vagabundo! Bora, vai, largado! Bora, barramas! Vai o patrão, você é velhinho! De chicote na mão, bota de polo de pão Fazenda avaliada, é mais de um milhão O cavalo na paia, é quarto de pilha lação Pra tuta vaquejada, o vaqueiro campeão De chicote na mão, bota de polo de pão Fazenda avaliada, é mais de um milhão O cavalo na paia, é quarto de pilha lação Pra tuta vaquejada, o vaqueiro campeão Eu chego na disputa, sempre chega primeiro No meio da balada, representam dos vaqueiros Eu chego na disputa, sempre chega primeiro No meio da balada, representam dos vaqueiros Ô suíga, é pra tocar no paredão! Vai, vai, vai! Isso, o vaqueiro virou playboy O seu esporte tá na moda Isso, o gola, que o vaqueiro é foda E dá pro ativo, o hotel é de suco, o vaqueiro gosta Isso, o gola, que o vaqueiro é foda E não precoce, o seu esporte tá na moda Isso, o gola, que o vaqueiro é foda E do pro ativo, o hotel é de suco, o vaqueiro gosta Isso, o gola, que o vaqueiro é foda Vai, vaqueiro! Vai, chega, refleta no gato, vaqueiro Equipe de altas horas Dá um evento, vai, achou, tô chegando Bora, Beto, opa, barra Diego Brasilinski Vai, ônibus do paredão Loque e cedês Sítio do Jusão Os gêmeos dá no passar Jotem, bici, que entretenimento Me emprestai, Joana Matos Passando o som Leozinho, cedês, é tênis, cedês Garota, safada Bora, audiência, audiência Loque e cedês Tênis, cedês, cedês, cedês Põe, cedês, 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 cedês Hoje eu vou beber, vou beber, vou beber, vou beber Lourdes e Bias Sei que é Milandra, e é que é a Tragagia Sei que é Milandra, e é 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 que é Milandra, Clou de Cepias Hoje eu vou beber, vou beber, vou beber, vou beber Hoje eu vou beber, vou beber, vou beber Hoje eu vou beber, vou beber, vou beber Hoje eu vou beber Sucesso novo, forró orgulho de mamãe Com posição Ronaldinho, o seu poder Tudo era tão lindo A gente se amava, a gente ficava de boa A gente separou por causa de um motivo à toa Confesso, não consigo viver sem você Quero voltar contigo Tudo conspira ao nosso favor, você vai ver Se o sol e a lua deixam de existir As estrelas sempre vão brilhar pra mim, você Não sei por que você não compreende que o nosso amor está decretado Para ser assim Eu vivendo por você Você vivendo por mim Quando a lua sumir, quando o sol se apaga As estrelas do céu para nós vão brilhar E quando o tempo passar, você vai perceber que nosso destino é a gente ficar junto E amar até morrer A gente se amava, a gente ficava de boa A gente se separou por causa de um motivo à toa Confesso, não consigo viver sem você Quero voltar contigo Tudo conspira ao nosso favor, você vai ver Se o sol e a lua deixam de existir As estrelas vão brilhar pra mim e pra você Não sei por que você não compreende que o nosso amor está decretado Para ser assim Eu vivendo por você Você vivendo por mim Quando a lua sumir, quando o sol se apaga As estrelas do céu para nós vão brilhar E quando o tempo passar, você vai perceber que nosso destino é a gente ficar junto Se amar até morrer Quando a lua sumir, quando o sol se apaga As estrelas do céu para nós vão brilhar E quando o tempo passar, você vai perceber que nosso destino é a gente ficar junto Se amar até morrer Toca Matheus, o Sassu, o Sassu, o Sassu O Sassu, olha que cê, pra filha de mamãe Repertório novo Os irmãos de céu E Maciel, a Argueira de mamãe E puxa o fole, sanfoneiro, dá uma nota pra jantada Eu vou contar o caos, vivi na vaquejada Tenho muito dinheiro, também monta gelada Por causa da vaqueirinha, quase perdi minha amada Tchê-tchê, tchê-tchê-tchê Ô vaqueiro pra sofrer Olha aqui tchê-tchê, tchê-tchê-tchê Ô vaqueiro pra... Olha aqui eu tomei um pós chorando por causa dela Eu subi no cavalo, quase que eu saí na cela Desculpa meu amor, que do meu coração A culpa da vaqueirinha que subiu no paredão Tchê-tchê, tchê-tchê-tchê Ô vaqueiro pra sofrer Fala que tchê, 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 tchê O vaqueiro pra... Fala que tchê, 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 tchê O vaqueiro pra sofrer Fala que tchê, 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 tchê O vaqueiro pra sofrer E esse vaqueiro é quem? É meu cartão também Presidente também Tomando todas hoje E sanfoneiro puxa o think Dá uma nota apaixonada Eu vou contar o caos Vem tá vaquejada Ganhei muito dinheiro Tomei muita gelada Por causa da vaqueirinha Eu perdi minha fada Tchê, 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 tchê O vaqueiro pra sofrer Tchê, 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 tchê O vaqueiro pra... Olha aqui eu tomei um corre chorando Por causa dela Só subi no cavalo Casi que eu saí da cena Desculpa meu amor Perdoa meu coração Por causa da vaqueirinha Que subiu no parentão Pichê, tchê, tchê Pichê, tchê, tchê O vaqueiro pra sofrer Para pedrinho da cação do Pichê, tchê, tchê O vaqueiro pra Barraguete, tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Vamos já tomar Barraguete, tchê, tchê, tchê Bolhete a moça Tô vaqueiro pra sofrer Olha que eu fiz essa daqui Foi pro cabra dançar fobó Vai pegar a morena e arrochar um dó Aqui é sua indata, todo mundo já tá vendo Mas é diferenciada, vou ver sem lugar pra dentro Eu fiz essa daqui, foi pro cabra dançar fobó Vai pegar a morena e arrochar um dó Aqui é sua indata, todo mundo já tá vendo Mas é diferenciada, vou ver sem lugar pra dentro Sem liga pra sanfona, sem grito pra ir É do balanço do bolo e da sanfona do Ronald Pra toda essa cidade não deixa o povo fugir Vai pegar Ronaldinho e não deixa o povo Nem menos das distribuidoras de bebidas, é show! Olha aqui, hein, Tô Forrazão! Eita Forrazão! Olha que aqui é de primeiros dançador Não para não! Eita Forrazão! Eita Forrazão! Olha que até a cabeça e cintura vai estourar no paredão Eita Forrazão! Eita Forrazão! Olha que até a cabeça e cintura vai estourar no paredão É, volta do posto ali da Jerilândia O estourar da morada nova Eita Forrazão! Eita Forrazão! Eita Forrazão! Eita Forrazão! Olha que eu fiz essa daqui, foi pro cabra Vai pecar a morena e arranjar o nó Aqui é sua engada, todo mundo já tá vendo Mas é diferença em nada, por você não cai pra dentro Se liga na São Pona, sei que tu tá aí É do balanço do pole da São Pona, do Ronaldinho Toma essa cidade, não deixa o burro Vai tocar, Ronaldinho, e não deixa o burro Eita, porrazão, olha a pegada É de primeiro dançado, não para não Eita, porrazão, pegada é sua engada Vai chorar no paredão Eita, porrazão, olha a pegada É de primeiro dançado, não para não Eita, porrazão, eita, porrazão Daquinha de primeira, vai parar no paredão Porta, paxera Segura o meu parceiro, Valdo Poço, a Lula A girilã e demorada, a nova escola A denéria, advogado do forró Meu parceiro, o Edson Lima Futura, advogado da morada, a nova escola Tá junto e misturado com a Rui de mamãe O Maciel Platini, vice a Rui de mamãe Olha a pegada do Lagadaí Grava a Bbmx, ouvindo o rei Black CD O Sbmx, que chapa Grava a Bbmx, que chapa E não dá mais Era uma briga em cima da outra, moça Não dá mais Era uma briga em cima da outra E não dá mais E era uma briga em cima da outra, moça Não dá mais E era uma briga em cima da outra, moça Não dá mais E não dá mais E só apaguei Só pelo vale Parei do Estrela Parei do Júlio Jefferson Ceres Reviatulações F da Lourdes Sonic Ceres E o D Papá, também Gostar Gostei Mas agora não quero nem de graça Papá, também Gostar Gostei Mas agora não quero nem de graça E não dá mais Era uma briga em cima da outra, moça Não dá mais E era uma briga em cima da outra, moça Vai com as suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra ela, não te dá Peitinho e filha que me dá Sai com as suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra ela, não te dá Peitinho e filha que me dá Sai com as suas amigas pra lá, vai Cuidado pra ela, não te dá E não dá mais E é numa briga encima da outra força Não dá mais E é numa briga encima da outra força Puxa meu jarum E é numa briga encima da outra força Eu não sigo o Ronaldo Bess E era uma beguessa e nada um É papo e pô Cê sim, eu vejo divulgações De uma graça, onde eu vou falar Sonho que o Cidês LF da Lourdes De Jânio da Mídia O Hélio do Cidês Vale o Cidês Marropeio, gostar, gostei Mas agora não quero nem de graça Marropeio, gostar, gostei Mas agora não quero nem de graça Não dá Vem uma beguessa e nada outro Força, não dá mais Vem uma beguessa e nada outro Sai com as suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá Pedido e vinha que me dá Sai com as suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá Pedido e vinha que me dá Sai com as suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra ela, não te dá Pedido e vinha que me dá Sai com as suas amigas pra lá Sai pra lá Três, dois, um, vai, vai E não dá mais Vem uma beguessa e nada outro Porça, não dá mais E é numa briga acima da outra Porça, não E é numa briga acima da outra Porça, não dá mais E é numa briga acima da outra Porça, isso é forró marcado Porca, já que o paredão do Marmoré Não discutiu Paredão, tudo com Fábio de Corações Carlos, o rei dos paredões Marilson, de Budaparra Gilberto, C.D. de Capistrano Paredino, String, Itapiruna É tanta comida Sucesso do orgulho de mamãe O pôs sobeiro, o pôs sobeiro, o pôs sobeiro, o pôs sobeiro Chama Onde se diz? Ex-ditado hereditário, eu vou falar pra você Você quer comigo, olha que gosta de comer Começou com meu avô, que passou para o meu pai Agora eu aprendi, não paro de dizer Fazer-se ditado hereditário, eu vou falar pra você Você quer comigo, olha que gosta de comer Começou com meu avô, que passou para o meu pai Agora eu aprendi, não paro de dizer Mas fui na churrascaria, a pique e o jantar O gerente perguntou se queria comer Diz que sim, quero sua melhor carne Ele, eu vou trazer a caçonete pra dar Traga, caçonete E pra cantar comigo eu chamo ele Seu Zé da pisada forrozeira Canta, Canta, Canta Oh, porrozão, patina e orgulho de mamãe Esse ditado hereditário, eu vou falar pra você Você quer com milão e gosta de comer Começou com meu avô, que passou para o meu pai Agora eu aprendi, não paro de dizer Mas fui na churrascaria, a pique e o jantar O gerente perguntou se eu queria comer Disse que sim, quero sua melhor carne E eu vou trazer a caçonete pra você Traga, caçonete, pode trazer E nem bota milho pra jumento pra comer Vou trazer a caçonete, pode trazer E nem bota milho pra jumento pra comer Traga, caçonete, pode trazer E no final de tudo eu enrolo até você Estourando o forró patininho Orgulho de mamãe, orgulho de mamãe Obrigado meu parceiro, tamo junto Valeu, valeu seu Zé Isso aqui é o orgulho do mãe Juntamente com o pisada forrozeira Oh, porrozão Show Meu patrão está querendo entrar na vida ligado E comprou esse cavalo bom Tem vaqueiro preparado Quando ele entrar na pista Na faixa o poste foi Então a galera grita Valeu, pois Valeu, pois Está os dois em disparada Quando seu cavalo riu Escreve e para olhar pra trás Ainda dentro da pista Pergunta ao seu companheiro Me diga como é que foi O vaqueiro então responde Valeu, pois Valeu, pois Eu entrei lá no forró E arrochei uma morena Do cabelo cacheado Uma morena pequena Agarrei na cintura dela Beijei depois, falei oi E os vaqueiros então gritaram Valeu, pois Valeu, pois Me desmeço de vocês Vou lá pra pista agora Já peguei o meu chicote Já botei a minha espora Vou montar no meu cavalo E puxar o tolo Os anor e os vaqueiros então gritaram Valeu, pois Valeu, pois Agradeço aos vaqueiros De toda a região Que vieram puxar, pois Na festa de abatação No juiz de um louco O toque disseram como foi Que a todos forrozeiros Valeu, pois Valeu, pois Eu agora vou embora Vou pegar o estradão Já peguei o meu cavalo Já botei do caminhão E quando eu chegar em casa Se pergunta como foi Respondo em voz alta Valeu, pois Valeu, pois Esse é o mano pra todos Meus vaqueiros e vaqueiras Do meu Brasil Pra todos meus parques E vaquejadas O velho chegou E o nome dele é Paulo Júnior Agradeço aos vaqueiros De toda a região Que vieram puxar, pois Na festa de abatação O juiz de um louco O que disseram como foi Que a todos forrozeiros De peleiro Valeu, pois Valeu, pois Eu agora vou embora Vou pegar o estradão Já peguei o meu cavalo Já botei do caminhão E quando eu chegar em casa Se pergunta como foi Respondo em voz alta Valeu, pois Valeu, pois Opa, pois O velho chegou E o nome dele é Paulo Júnior É pra tocar nos paletões, pai Bota abraço, louva Louva e cedência Bom, ajude o Minas Pra meus vaqueiros Pra Paulo Vaqueiro Estourou O velho chegou Flow de Cedias Flow de Cedias Música 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 São quem tá soltejo Como minha barra Minha barra morada Como minha barra Música Logis em dias 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 HASBUS